Bom, eu vou passar aqui um exercício técnico que serve tanto para a mão esquerda ou para a mão direita. Para a mão que aperta as cordas ou para a mão que segura a palheta, tá bom? É muito simples, mas tem algumas observações. Na sua mão esquerda, sua mão que aperta as cordas do cavaquinho, os seus dedos, ele tem que atacar as cordas e ficar em pé, nunca assim deitado, nunca isso. Sempre assim, sempre ataca o dedo com ele totalmente firme, nunca assim, com ele deitado, entendeu? E isso serve para todos os dedos, sempre assim. Tá vendo? Nunca assim. Ok? E para a sua mão direita, sua mão que segura a palheta, a sua mão tem que estar totalmente relaxada, ela vem até o cavaquinho de uma maneira natural, eu não estou intencionando, não estou colocando tensão. Totalmente relaxado. E o movimento da palheta vai ser sempre alternado, ou seja, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Eu não estou apoiando nem no cavalete e nem o meu dedinho aqui na parte de baixo do cavaquinho. Minha mão está completamente livre, tá bom? Nós vamos começar com o dedo 1 na casa 1 da corda Ré, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3, dedo 4 na casa 4. A mesma coisa na corda Sol. Dedo 1 na casa 1, dedo 2 casa 2, dedo 3 casa 3, dedo 4 casa 4. A mesma coisa na corda Si. E a mesma coisa na corda Ré. Só que nós vamos acentuar, tocar mais forte a primeira nota. Vai ficar assim, ó. um, 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 Mais lento, sempre alternando, tá? Aqui eu estou começando com a paleta para baixo. Então fica para baixo, aí a próxima nota para cima, para baixo, para cima. E tudo movimentos curtos. Eu não estou tocando assim, ó. Estou tocando bem curtinho, ó. Minha mão direita. acentuando a primeira nota de cada corda. Um, 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 e a mesma coisa voltando. Só que a gente vai voltar com o dedo 4. Então vai ficar 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, e vamos acentuar o 4, que é a primeira nota, né? Um, 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 exercício inteiro. Um, um, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti